Oi pessoal, eu sou o Pedro Lima e estou aqui com vocês a pedido da minha amiga Vânia Coelho, Vaninha que eu amo de paixão, colaborando nesse programa que é o APTV, programa lindo que vai completar 12 anos agora em agosto e é muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu quero mostrar para vocês esse lugar maravilhoso que é a Mata Santa Genebra. Simbora? A Mata de Santa Genebra é a maior floresta urbana da região metropolitana de Campinas. Localizada em uma zona de transição entre Mata Atlântica e Cerrado, abriga diversas espécies da fauna e da flora. Algumas, inclusive, constam na lista de espécies ameaçadas de extinção. Mantida pela Fundação José Pedro de Oliveira, a Mata de Santa Genebra é um exemplo de preservação e conservação no interior do estado. A Mata de Santa Genebra é uma unidade de conservação federal e é o maior fragmento de mata urbana que a gente tem na região metropolitana de Campinas. Ela também é tombada pelo município de Campinas e tombada também pelo estado como um patrimônio natural da cidade. Ela é protegida pelas três esferas, municipal, estadual e federal. E a Sabrina nos conta a grandeza dessa floresta em números. De flora, por exemplo, a gente tem mais de 600 espécies de vegetais aqui na Santa Genebra. Entre elas, espécies arbustivas, arbóreas, herbáceas. Então a gente tem jatobá, jequitibá, rosa, perobas, copaíbas. Árvores de madeira de lei, né? A gente pode encontrar aqui na Santa Genebra. A Prefeitura de Campinas, através da Fundação José Pedro de Oliveira, ela dá estrutura para que a gente cuide dessa mata. E é importante que a gente cuide, porque é através dessa mata que a gente tem todo o desenvolvimento das questões ambientais na cidade de Campinas, na região. É dessa preservação que a gente vai cuidar da flora, da fauna, do nosso meio ambiente, da nossa saúde, da nossa qualidade de vida. Gente, eu estou aqui com a Laís, que é a próxima bióloga que eu vou entrevistar. Só que eu tive uma ideia, a gente vai fazer essa entrevista de cima desse pé de guaritá. É isso, guaritá? Isso, guaritá. É uma espécie nativa aqui da Santa Genebra. Ela disse que tem uns 6, 7 metros de altura, é isso? Ou a gente vai subir isso? Não, uns 15 metros de altura. Tá, a gente, disseram que eu só vou subir uns 6 metros. Estão achando que eu não sou corajoso. Eu sou corajoso. Fica aí, olhando. Então, a gente utiliza a escalada de árvores por dois motivos, quer dizer, três motivos. Uma é com relação a sementes, coleta de sementes. É um jeito de a gente conseguir coletar sementes nativas. Outra é para a gente acompanhar a restauração. A gente tira a foto, a gente consegue fazer fotos sequenciais da evolução dessas áreas. E outra também que a gente utiliza para fazer podas corretivas em árvores quando é necessário, principalmente na área de visitação. Então, a gente tenta manejar essas áreas para que ela recupere essas funções ecológicas, que os animais consigam sobreviver nessas áreas. Vêm algumas espécies de árvores mais emergentes, que elas desapareceram. Então, a gente tenta restabelecer esse equilíbrio dinâmico da floresta novamente. E para cuidar de tudo isso, é preciso estar sempre alerta. E o Gil, da equipe operacional, sabe muito bem disso. Dentro dessa área de segurança aqui, da unidade, o mais importante, no meu ver, é a brigada de incêndio. Que a gente tem um nível alto de incêndios aqui durante o ano, principalmente neste AGE. Então, a brigada é deslocada sempre para combater esses incêndios. 90% das vezes é um incêndio provocado. Bom, gente, agora eu estou com o Cristiano, que também é um dos biólogos aqui na Mata Santa Genebra. Cristiano, conta para a gente que trabalho você desenvolve aqui nessa unidade de preservação. Os trabalhos que eu desenvolvo aqui, eles estão relacionados principalmente ao uso público e à educação ambiental. Então, eles vão desde as pesquisas que são realizadas aqui, até atividades que buscam envolver a comunidade nas atividades de conservação desse fragmento de grande importância regional. Então, são mais de 300 trabalhos diretos já realizados aqui na Mata e uma infinidade de outros trabalhos que foram alimentados por esses dados coletados aqui na Mata. Então, ela serve de modelo para a conservação de outros fragmentos que estão em situação semelhantes no estado de São Paulo e também no Brasil. Agora vocês vão conhecer o borboletário que fica dentro da Mata Santa Genebra. Quem mostra para a gente é o biólogo Tomás. Como surgiu o borboletário? Bom, o borboletário surgiu a partir das pesquisas do professor Brown, com a identificação das mais de 700 espécies de borboletas e da necessidade de um espaço para pesquisa, onde você tivesse um ambiente controlado, e também para a gente utilizar na educação ambiental. Esse projeto foi concebido em 1999, mas ele foi plenamente implementado em 2005. Qual a importância da borboleta para o bioma e para a natureza como um todo? A borboleta tem uma importância ecológica grande, por ser uma das fontes de alimento de aves e outros mamíferos na natureza, insetos também, aracnídeos. Então, ela tem um papel importante na cadeia alimentar. Além disso, elas podem funcionar como polinizadoras, embora não seja essa a função mais importante das borboletas. e elas geram muita empatia às pessoas. É isso aí, pessoal! Eu sou o Pedro Lima e fiz essa matéria com todo amor e carinho para vocês aí de casa, a pedido da minha querida amiga Vânia, Vânia Coelho, um super beijo para vocês. Beijo, pessoal da PTV e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! Obrigado.